Fala galera, aqui é o Avot e hoje eu estou de volta com mais um vídeo da imitação de Teardown com mods Com aquele mod que eu mais amo, o mod de pegar os carros e jogar na cabeça dos personagens gigantescos e destruir, derrubar eles E mano, parei no level 7, vocês gostaram demais do último vídeo Eu estou aqui com a minha camionete no level 2, com a massa no máximo, com a aceleração quase no máximo e com o volante também quase no máximo Mano, estou louco para atualizar ela, para evoluir ela, bora lá atacar esse dragãozão Mano, quero destruir o dragão do meio primeiro, ó, a cabeça dele já vai para o chão Estou louco, mano, e não caiu, caiu A cabeça do meio já foi para o chão E agora eu vou mirar na cabeça lá do fundo, ó, a última lá, ó Já está sendo destruída Agora se eu pegar um pouquinho para o lado ali, eu acho que eu já destruo ela De novo Foi lá, cuidado para não destruir Quase, mano, mais um pouquinho Ih, já dava para ter fita, botou o Pink Raid, cara Foi e deu no meio, derrubei Derrubei Duas cabeças já foram para o saco Agora, mano Vou aumentar a minha aceleração Aceleração no máximo Se eu deixar no máximo o volante, eu passo de nível Mano Eu vou tentar dar no meio da... Que isso? Bati no obstáculo, achei que não dava Nessa daqui Acelerou e deu Eu queria dar bem no meio da boca desse dragão Mas, pelo jeito, não vai dar não Foi Caraca, tem que destruir o outro agora, mano Que isso? Sem isso de ter três cabeças, só atrasa, velho Caraca, falta só mais um para upar de level Eu quero ver como vai ficar esse carro Vamos dar aqui embaixo Aqui embaixo já está... Está quase tudo destruindo, mano É só dar aí embaixo ali, ó Bem de boinha Olha, ó De lado, bateu Derrubou Não derrubou Derrubou Boa demais Level 7 Dragão Foi para o abismo E foi destruído Agora eu vou ganhar um monte de grana E sabe o que eu vou fazer? Não ganhei a grana ainda, mano Olha o palhaço Que massa Daquele filme de terror Vou dar bem na barriga dele Caraca, deu no pescoço dele Porque eu quero ganhar... Falta só 50, mano Vamos tentar dar bem na cara dele, ó Ah, cara, subiu na boca Bom demais Deu na boca Vou conseguir, galera Upgrade Bora ver como vai ficar meu carro Olha Isso virou um super monster truck Galera, não esqueça Deixa o like E se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Para deixar 2 mil likes Para eu continuar com essa série maneirona Desse joguinho chamado Giants 3D Que é o jogo que imita Tierdown com mods Destruindo personagens maneirões E, mano, os upgrades Vão ficando cada vez mais caro, velho Mas tô massa demais Acelerou e deu no meio Que isso, cara? O cara tá forte, hein, mano? Ó, acelerou E eu Nossa, varei ele Tem que me dar em outro lugar Senão eu não vou conseguir destruir ele, não, mano De ladinho agora E na barriga aqui, ó É bem que deu só um pouquinho, né? Vamos tentar derrubar ele pelo meio Agora bem no meio, mano Bem no meio Boa demais Agora um pouquinho mais para o lado Boa O cara já sabe que vai para o saco Agora um pouquinho para o lado esquerdo E vai ser GG Dá um upgrade na aceleração Foi com tudo, mano Caraca, não foi para o chão ainda O que é isso, amigão? Agora um pouquinho para a direita ali E o... Vai por... O que é isso? Acelerei muito pouco Vamos dar upgrade na massa E agora foi Para destruir Foi O que é isso, mano? Você tá lento demais Foi, mano Foi, foi, foi Isso aí Falhação Foi para o chão Caraca, 1683 moedas? Eu ganhei? Mas não ganhei, né? Que estranho Mas eu ganhei um negócio aqui, mano Ganhei alguma coisa E vou enfrentar o ET Um ET, mano Como assim? Vamos aumentar a minha aceleração E vamos bem no meio do ET Acelerou no pescoço Nossa O que que fez? Na boca Dei na boca do ET O que que fez o negócio que eu Que eu ganhei? Não entendi, não Cara, no pescoço Vamos acabar com o pescoço dele Acabando com a cara do ET, mano Agora deu bem no... Esse ET não vai ser tão difícil, não, mano Eu só tenho que desviar dos raios dele, né? No braço Braço já foi quase pro saco Mas eu preciso destruir A cabeça dele, mano No pescoço Encheio, mano Mas não caiu Caraca, tá difícil Destruir o pescoço dele Foi pro chão Foi pro chão Cabeça destruída Bora dar upgrade Na aceleração Que é o melhor Agora, mano Vou reto Sem desviar Oh, mano Mas não é a cabeça dele Que solta os negócios É o braço Vixe, lascou Vou comprar esse negócio Que eu quero ver o que que é Ah, só aumentou o tamanho Que paia Ah, mano Só aumentou o tamanho Gostei não, velho Gastei trezentão Olha, mas já quase destruiu Cara, vou dar bem embaixo aqui, ó Ih, errei Nossa, tá por um fio É, vai cair Vitória Boa demais Vitória Mano Agora Um Dino Dino Cara, vamos tentar dar na boca do Dino Dino Na boca Tem que ser É meio difícil Hum, quase De lado Nossa, foi na boca Dentro da boca Mano, a melhor destruição de todas Que isso Já vou aproveitar E vou derrubar a cabeça dele, mano Enchei Meu carro tá muito bom Tá muito acelerado Daqui a pouco eu vou acelerar mais ele ainda Foi Foi pro chão Caiu a cabeça do Dino Dino T-Rex E agora vamos aumentar Aceleração, cara O negócio é louco Foi com tudo Desvia Desvia E dá bem Na perna Na perna Ou o rabo O rabo é legal também Mas agora eu quero destruir aquela perna ali, ó Vamos destruir a perna dele Caraca, esse Dino Dino tá grande, hein Vai ser difícil destruir ele, mano Ah, vou pegar aqui uma arma Ah, agora foi Bem no meio Olha Que legal Mas não fez nada Dessa arma Que porcaria Gastei quinhentão Gastei quinhentão na arma E não fez nada, mano Vai ter que ser no rabo Ali tá muito difícil Esse rabo vai pro chão Fácil, fácil Muito mais fácil Que o corpo É só acertar de novo No mesmo lugar E vai ser GG Caraca, mais um pouquinho Que isso? Mais um pouquinho Não, não vou gastar meu dinheiro agora à toa É só destruir o rabo ali Que ele já vai pro saco, mano Errei, mano Massa, agora o negócio vai ficar louco Bem Nossa, ele tem de Foi Nossa, não caiu ainda, cara Dinodino, seu louco Destruir O Dinodino verdão Caraca, ganhei 1700 moedas nesse level Agora eu tô entendendo o que é isso Que isso, mano Aquela estátua lá Famosona Não vai ser tão difícil, não Você tá dando a cabeça dela? Quase Olha, tem um iPhone Tá segurando o iPhone, mano Melhorei a direção Agora eu vou dar um subidão certinho É o máximo que sobe é isso Será que eu consigo acertar bem no iPhone? Peguei a beirinha do iPhone Eu quero acertar bem no iPhone, mano Caraca, não sobe mais que isso, cara Não vai dar pra acertar o iPhone agora, não Só depois Tem que ir destruindo por aqui mesmo, ó Vou cortar esse canto aqui Agora o negócio vai ficar loucão Nossa, consegui Bem onde que eu queria Agora Tem que acertar lá no braço Naquele lugarzinho que tá sobrando, mano Foi Boa demais Agora se eu destruir perto do iPhone ali Vai ser GG Foi com tudo Acelerou Monster Truck E deu Na estátua de iPhone Caraca, level 11, hein, mano? Tá demorando demais Agora você vai pro pau a estátua Agora não tem o que fazer Que isso Não caiu Tá segurando o último negocinho ali Agora foi Pelo amor de Deus, né? Não quebrou? Que isso? Caraca, mano Que bizarro Vamos beber na folhinha aqui, ó Não cai Tá quase caindo Mas não tá caindo, não Agora caiu Pelo amor de Deus Não vai Caiu Boa Demais Nossa 2.854 pontos Em essa Foi difícil Vamos pro último desafiante Nível 12 Foi lá O que eu faço? No meio, será? No meio Depois você vai varar ele O que é isso? Vou juntar dinheiro Porque eu quero a bomba Eu quero a bomba, mano Pra ir bem no meio E destruir ele A bomba será que é uns 800? Quero comprar a bomba Comprei a bomba Acelerou E foi Bem No meio Vai explodir Nossa, não fez nada Bomba Porcaria Gastei todo meu dinheiro Numa bomba Que não fez nada, mano Eu vou derrubar o pescoço dele também Pescoço dele vai pro saco Esse daqui é o cachorrinho Maneirão Cara, esse cachorrinho Vai ser difícil de destruir, velho Tô sentindo que vai ser difícil Caramba Que difícil Mano, tem que acertar lá no pescoço Que isso? Não destrói o pescoço Agora foi Foi a cabeça pro chão Boa demais Agora, mano Eu quero mirar No pé Será que vai? Ih Não vai no pé, cara Preciso comprar mais uma bomba E vai ser com o dinheiro Do próximo Batida Comprou mais uma bomba Foi com tudo Clod Foi pro chão? Não foi pro chão, mano Que isso, velho Mas tá quase Tá por pouco Mano, olha Eu não tô nem varando ele Eu acho que agora só que eu varei ele, mano Vou pegar esse negócio agora Você vai ficar atirando Tira mais, mano É só um pouquinho Vai acabar Graças a Deus Destruí o cachorro Impossível, mano Que isso? Que difícil 4 mil pontos Pra destruir ele E o próximo Seria Mano, que isso? Olha o nível 13, cara Que bizarro Deu bem no olho O canal é o seguinte Se você gostou desse vídeo Valeirão Deixa o like Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Muito mais Muito obrigado Por assistirem Deixem bastante likes Que eu volto com esse jogo E zero ele Valeu E tchau Tchau